Uma noite de fascismo, eu, Olívia Patroa, trabalhei nas biografias com eu, Olívia Costureira, era só mandar. Depois veio o 25 de Abril, e aí comecei eu, Olívia Costureira, a figurar comigo, Olívia Patroa, que aí me indicando, protestando, para as exigências, tem sido um danço de ser revolucionário. Quer dizer, a menina Olívia é uma mulher que vai por duas, de uma banda Olívia Costureira crueltária, da outra, comercial e empresária. Olha, tu sabes lá o que é uma pessoa de mecer do PCP e acordar do CDS? Sim, porque por um lado defende a justa luta das classes trabalhadoras, mas por outro estou de alma e coração por patronatos. Ai, desde que isto começou, dou-me muito mal comigo mesma. Mas porquê que a menina Olívia não declara a independência de ti própria? Está deprimido-se. E o espelho, homem, e o espelho? Eu não posso olhar o espelho e aquela desgraçada, eu, não peço logo a chamar-me reacionária, fascista, imperialista e outras coisas que têm bem na lista. Isso não é claro. Se por um lado me entrar no ministro capitalista, por outro, dá-se-me uma onda de reflete a dar-me para fazer greve. Bem, isto de eu, Olívia Costureira, fazer greve, é muito mal para a economia do meu, Olívia Patroa. Olha, a menina do ordenado é sempre ao greve, pode ser que a calma os propósitos de liga. Aumentar o ordenado é a minha, Olívia Costureira. Tu sabes lá a qualidade do meu, Olívia Patroa. Não me aumento, não me aumento, nem que me estripem. Está-se-me a parecer? Dá-me doido com isto tudo? Ai, cá-lo-do, hein? Até na vida particular do meu, Olívia Costureira. O meu, Olívia Patroa se mete. A menina outro dia me chamou desgraçada e mulher perdida. Porque me deu-me a sair com o gerente da literária ali de pronto. Porque basta de puxar-lhe as canelas. Não desfazente. Mas não se lembra, das vezes que saiu o covete, adiantou a manchetear para a máquina de costura. Isso não se lembra eu. Oh, menina Olívia, eu já estou toda baralhada. Mas afinal, quem é que saiu o covete e quem é que saiu com o gerente? Fui eu. Eu é que saí por dois. Mas cada um na sua qualidade. Ora costureira, ora patroa. Ora, está-se-me a parecer, tenho uma solução para resolver o seu problema. Despeço-se. Despeço-me? E depois como é que eu, Olívia Patroa, pago a renda às contribuições e as preceções? Ai, é que eu, Olívia Costureira, tenho estes peitos todos, mas trabalho. Enquanto eu, Olívia Patroa, quero viver os rendimentos. Bem, o caso é este. Por um lado, por um lado, tenho que ser de justiça social, mas por outro, não gosto de trabalhar. É como eu estou assim, é enferma-deadinha. Há alguma coisa que eu me imponulevo aos arames, enquanto eu, Olívia Patroa, chego a trabalhar às 11 da manhã, e vejo que o pessoal que vem entrar às 9, chega ao mesmo tempo que eu. Mas quem é, ó pessoal? Então, só estou eu, Olívia Costureira. Ai, travo-se a ler discussões de classes, até parecem discussões de conhecimento. Porque eu, Olívia Patroa, venho para eu, Olívia Costureira, e digo Psss, psss, você não tem vergonha. Você não tem vergonha de estudar ateliê-la ou mora destas. Então, ontem, eu vim a sair do mar de sociedade, que querem agarrar um determinado marmanjo. E depois, eu, que me aguento, quero reivindicações. E é claro, eu, Olívia Costureira, arrepito a sua voz trabalhadora e digo Pois sim, senhora, e o que eu gostei a ver com isso, além do capitalismo do norte-americano, da costura? Eu sou a operária e estou no seu dia de folga. E para além disso, depois do mar de sociedade de recreio, foi com um determinado marmanjo para um quarto independente onde ele deram as travessias e as maldracas. Isso é mentira, senhora, Olívia Patroa. É verdade, Olívia Costureira. É mentira, senhora, Olívia Patroa. É verdade. Por acaso, é verdade, para falar pelas duas. Muito mal, vai conseguir o seu operariado. Ai, tem sido um pandemónio social. E depois, é claro, para não tratar a pangar a mim mesma, que se por um lado não se fazem os trabalhadores, por outro não se pode agredir a identidade do patronal, que é quem me veste. Olha, se eu tentar pangar a máquina de costura, a partoleira das fazendas, o picote lié, todo em cabacos. E é aí que eu, Olívia Costureira, digo Ah, ela é isso? Então façam-me as coisas que eu despeço. E é aí que eu, Olívia Patroa, sinto falta de mão d'óbia especializada. Ah, menina Olívia, diga-me lá, como é que vai fazer com os comícios e com as sessões de participação? A qual sei que vai? Olha, vai no meio ao ar, cara ou pro, a calhar é que eu vou. O problema é que eu sou sempre do contra. Se vão a ser esse, fico-me a ser esse. Se vão a ser esse, fico-me a ser um feminista. Resultado, acaso sempre levar as trombas. Vai a uma solução. Fecho o ateliê, fecho o ateliê. Olha, que isso não é uma atitude reacionária, digo eu, Olívia, chorei. Olha, então, devolta o negócio e meta mais pessoal. Ah, isso é que não mete, digo eu, Olívia Patroa. Mas tem que haver uma solução. Há uma, é sanear-lhe. Mas faltam-lhe provas com a aluninha que eu saneava. E se deu para se normalizar-se toda? Então vamos ali à minha casa que tenho lá um notígio. Aplausos. 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 Obrigado.